Estamos aqui novamente com o Paulo Buss, os organizadores da conferência aqui no Brasil, que é basicamente a Fiocruz e o Ministério da Saúde e outros ministérios também da área social. Estamos organizando para o dia 5 de agosto, no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, um seminário preparatório da Conferência Mundial. Ele vai se desenvolver em cinco temas, que são justamente os cinco temas da Conferência Mundial. O primeiro deles é sobre ação intersetorial, o segundo é sobre o papel do setor saúde, o terceiro tema é sobre participação social, o quarto tema é sobre a importância da medição e do acompanhamento das tendências das inequidades e o quinto tema é sobre ação internacional em saúde relacionada aos determinantes sociais. Nós vamos continuar conversando aqui com o Paulo justamente sobre esse tema da ação internacional. O Paulo vai desenvolver no seminário esse tema, juntamente com o representante do PNUD, o doutor Jorge Cediek. Paulo, quando nós falamos em determinantes sociais, em geral pensamos em determinantes ao nível de um determinado país ou de uma região de um país, relacionados com as condições de vida, trabalho da população, as diferenças nessas condições de vida e trabalho que impactam na saúde. Mas há outros determinantes que são, digamos, determinantes globais, que têm a ver com o que acontece no interior dos países. Por exemplo, a questão do aquecimento global tem repercussões ao nível dos países. A questão dos fluxos comerciais, dos fluxos financeiros, a questão da propriedade intelectual e de acesso a medicamentos que, de alguma maneira, impacta todos os países, particularmente os países menos desenvolvidos. Paulo, você acha que o arcabouço institucional, que basicamente foi criado no pós-guerra, está dando conta dessa complexidade do que chamamos de determinantes globais? Ou você acha que já se está caminhando para novos arranjos ao nível da governança global para enfrentar esse desafio dos determinantes globais da saúde? Uma coisa que é extremamente importante é o reconhecimento de que a questão da globalização, para usar um termo que muitos técnicos usam, mas compartilhando com a sociedade em geral, com as pessoas que estão nos assistindo, quer dizer, nós temos hoje um mundo que é uma verdadeira aldeia global. Quer dizer, as coisas, a velocidade das viagens, as comunicações, tudo transformou o mundo num pequeno, digamos, numa aldeia global, vamos dizer assim. E a influência cada vez maior pelas receitas todas, que exatamente essas grandes instituições da governança global, principalmente o Banco Mundial, o Fundo Humanitário Internacional, as recomendações sempre eram de abertura dos mercados. Essa abertura dos mercados significou uma grande velocidade, um incremento nas trocas comerciais, uma grande divisão do trabalho, no sentido de que os países querem se industrializar, mas existem os países que já são industrializados. Então, essa abertura comercial, ela, em muitos casos, foi extremamente nociva, embora tenha aumentado a renda de muitos países de desenvolvimento, mas ela foi extremamente nociva, por outro lado. Por sinal, nós estamos aqui fazendo esse programa em junho, julho de 2011, para localizar os telespectadores. Tem um artigo do Joseph Stiglitz, nessa semana, exatamente, no jornal O Globo, e deve ter também em outros jornais, em que ele aponta que exatamente os países menos preparados com recursos humanos, com um preparo prévio dos seus mercados, que são os mais pobres, são os que mais sofreram com a globalização. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é um prêmio Nobel respeitado, e talvez uma das figuras e uma das vozes mais respeitadas no mundo. E ele fala da nova direita. Quer dizer, ele diz que o pensamento neoliberal que recomendou a abertura dos mercados não se deu conta da nocividade que isso trouxe para os países menos preparados, porque são mais pobres, porque não têm tantos recursos humanos, porque têm regulação estatal sobre mercados e sobre, em geral, processos de trabalho, meio ambiente e tal, muito mais frágil que os países já desenvolvidos. Então, essa governança global, isto é, a estrutura das Nações Unidas, toda ela, a meu ver, depois de 60 anos de existência, desde 1945, 1946, ela começou a dar sinais de exaustão. Quer dizer, os materiais estão se exaurindo, os modelos não estão funcionando mais. Existe a emergência de alguns estados, como o caso do Brasil, Índia, China, principalmente, que faz com que esses países reclamem daquilo que tem se chamado de falta de déficit democrático nas decisões. É notório que envelheceu o Conselho de Segurança com aqueles poucos países. Então, outros grandes países que estão pretendendo entrar no Conselho de Segurança, a criação do G20 financeiro, a criação do G20 dos emergentes, todas essas novas estruturas estão mostrando um problema sério na governança das Nações Unidas, que eu acho que mudará. Mas na saúde, claramente, existe um predomínio nas decisões da OMS, uma influência profunda da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros países que têm grandes interesses comerciais na área da saúde. Quer dizer, as grandes empresas de laboratórios, os grandes produtores de equipamentos para a saúde estão localizados nesse país. E eles acabam tendo empresas literalmente maquiadoras nos países em desenvolvimento, levando uma expressiva quantidade de recursos para os seus respectivos países, retirando, não aplicando em ciência e tecnologia, por exemplo, os recursos desses grandes laboratórios. Ele é aplicado sempre no país de origem e muito pouco no país de onde eles estão extraindo os maiores rendimentos. Isso é só para dar um exemplo, especificamente no campo da saúde, nessa questão das grandes corporações e como as Nações Unidas, a OMS, a Organização Mundial do Comércio, ela legitima algumas coisas muito injustas realizadas pelas grandes corporações. E os países onde estão localizadas essas corporações, no fundo, eles estão representando essas corporações e não suas populações. é o caso muito claro, muitas vezes, dos Estados Unidos, muitas vezes da União Europeia, de países como a Alemanha, França, Grã-Bretanha, Austrália, Japão. Esses países formam um cerco a determinadas decisões e, por mais que Brasil, Índia e outros países africanos a gente tente fazer mudanças ali, é muito difícil pelo esquema que se montou de poder. E dentro da área da saúde é muito nítido isso. E se a gente não produzir algumas transformações nesses componentes internacionais, esses componentes internacionais vão ser muito poderosos na determinação também da organização da sociedade, da organização da economia e dos programas sociais. O Brasil, a recomendação de que nós tivéssemos um Estado mínimo, que foi a tônica da década de 90, mostrou o que foi essa... O Stiglitz faz comentário também sobre isso. O que foi o resultado disso. Quer dizer, mercado desregulado deu uma crise imensa do ponto de vista financeiro, nos Estados Unidos e na Europa. Parece que não se aprendeu com essa crise porque continua se forçando para continuar os mercados desregulamentados. E na área da saúde o impacto é flagrante. Então nós precisamos ter a noção de que esse déficit democrático tem que ser superado. E talvez a crise do capitalismo, a crise desses grandes aglomerados, digamos assim, de poder, que são os Estados Unidos e a União Europeia, sofrendo essa crise, enfim, do capital, do capitalismo, eu penso que isso vai ajudar muito a se refazer também as estruturas de poder dos organismos multilaterais. Paulo, uma outra dimensão, quando falamos em ação internacional em saúde, tem a ver com a cooperação entre países. Nessa conferência mundial, espera-se que os países, no pós-conferência, desenvolvam políticas, programas que dêem conta das suas iniquidades, da ação sob os determinantes. E para isso vai ser necessário um esforço internacional de apoio, principalmente àqueles países que não têm muitas condições de desenvolver políticas, de implantar políticas, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro. Como é que você vê isso em relação ao Brasil? Quer dizer, que tipo de cooperação internacional nós necessitaríamos para fazer avançar a nossa agenda social? Mas também o Brasil, sendo um país já com um potencial importante de desenvolvimento, o Brasil também pode oferecer essa cooperação internacional. Como é que você vê, então, essa dinâmica do Brasil como receptor da cooperação e como, digamos, doador de cooperação internacional para colaborar com outros países no desenvolvimento de políticas relacionadas aos determinantes? É, eu acho que primeiro deve-se dizer o quanto essa crise econômica está impactando a cooperação. Já reduziu muitos valores. Mas o Brasil vai colaborar e está colaborando com o que a gente chama de poder brando diplomático contra o poder duro diplomático, que é o poder coercitivo das intervenções armadas. O Brasil tem recursos humanos de muita qualidade na área da saúde e um excedente de capacidade que permite que nós ajudemos, principalmente a América do Sul, a América Latina de maneira geral, os países mais pobres e principalmente a África. O Brasil está num avanço muito interessante, trabalhando com a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, com a Unasul Saúde. O Brasil ofereceu e vai inaugurar um instituto de governo em saúde, de governança em saúde para a América do Sul, um instituto sul-americano, que vai ser um lugar onde os ministros da saúde e seus principais dirigentes vão poder discutir soluções para a gestão da saúde. Então, é um exemplo da cooperação internacional do Brasil. Muito bem, Paulo. Bom, é claro que não encerramos o debate de um tema tão complexo aqui. Isto serviu como um aperitivo do que será a participação do Paulo e do Dr. Jorge Chediac nesse nosso seminário tratando do tema da ação internacional em saúde. Então, agradeço muito ao Paulo e agradeço aos ouvintes deste programa. Convido a todos a acompanharem o seminário preparatório através do canal Saúde, através da internet, participando inclusive ativamente através desse portal. Vocês podem mandar comentários, sugestões, matérias de opinião a respeito desse tema. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto